A polícia concluiu o inquérito e pediu a prisão preventiva do ex-marido do galerista norte-americano assassinado no Rio de Janeiro como mandante do crime. Segundo as investigações, Daniel Garcia Carreira ofereceu quase um milhão de reais ao cubano Alejandro Preves, preso como autor do crime. Um crime solucionado em 24 dias. E os investigadores não têm dúvida, o mandante foi Daniel Garcia Carreira, ex-marido da vítima. O Daniel forneceu todos os meios necessários para a prática desse crime, tendo inclusive enviado altas quantias de dinheiro para o Alejandro, para que ele se mantivesse e providenciasse algumas coisas que eram necessárias para a prática do crime, como por exemplo tirar a habilitação. E muito mais. Daniel prometeu ao cubano Alejandro Triana Preves 200 mil dólares, o equivalente a um milhão de reais para matar o galerista norte-americano Brent Sikman, de quem estava se divorciando. A revelação foi feita na semana passada, quando Alejandro pediu para prestar um novo depoimento à polícia, dentro do presídio de Bangu. Alejandro explicou o motivo do crime. Daniel, que tem um filho com Brent Sikman, reclamava do baixo valor da pensão que recebia do ex-companheiro. Ele também estava preocupado com um novo relacionamento que o norte-americano vinha mantendo, e acreditava que poderia atrapalhar na divisão dos bens. De acordo com a investigação, Daniel planejou o crime durante seis meses, e passou ao assassino várias informações sobre a rotina do ex-marido aqui no Rio de Janeiro. Ele também enviou a chave que Alejandro usou para entrar na casa de Brent Sikman, e matar o galerista com 18 facadas. Após o assassinato, no dia 14 de janeiro, Alejandro ficou quatro minutos dentro do carro, antes de ir embora. A polícia acredita que ele estava falando com Daniel. O Ministério Público denunciou o ex-marido por homicídio e Alejandro pelo mesmo crime e por furto qualificado. Segundo a polícia, Daniel, que também é cubano e já conhecia Alejandro há alguns anos, permanece nos Estados Unidos. Em uma rede social em que homenageia o ex-marido, ele escreveu Nosso filho e eu choramos por você sem lágrimas, choramos por você da maneira que mais dói.